Olá, você que está assistindo o canal Monarquia Livre, quer ajudar o canal com pequenas doações para que o canal possa crescer, fazer transmissões ao vivo nos eventos, fazer lives em Rangal e com certeza crescer e chegar a mais e mais brasileiros, sem depender de verbas, de sites como o YouTube, que sempre estão restringindo o nosso serviço. Você poderá fazer doação usando o Apoia-se para doações mensais. A partir de R$ 1,00, você faz a sua doação e todo mês vai debitando no seu cartão de crédito apenas R$ 1,00. A partir de R$ 1,00, você pode ajudar o canal. E também, no caso, o Vaquinha, que você pode doar a partir de R$ 20,00, o canal Monarquia Livre, a hora que você quiser. Compartilhe esse vídeo e ajude o canal Monarquia Livre. Com a sua ajuda, o canal cresce e a monarquia chega a mais e mais brasileiros. Vamos mudar o Brasil, uma nova Constituição e a volta da família imperial ao poder. Um grande abraço e obrigado por sua atenção.